Eu acho que vai mudar um pouco o perfil de atleta para o ano que vem, porque vai ser jogador de Série A e aí o jogador de Série A é que todos querem jogar. O Solano teve um grande desafio esse ano de colocar muito atleta no banco e não usar o cara. Vocês param para pensar que o Will Oliveira começou o ano como titular, depois machucou o ombro, se recupera e vira banco no Cruzeiro. E ele não vai ficar, o Will Oliveira vai embora. Aí nesse meio tempo o Machado cresceu, o Machado renovou o contrato até 24 com mais um ano 25, pode chegar até 2025. O Pessolano, por exemplo, teve um jogador que ele usou muito pouco, o Rômulo, que também se despediu agora do Cruzeiro, foi pouco utilizado. Mas era uma figura muito importante de vestiário. O Luva. O Luvanor chegou um momento do ano que ele não era utilizado. O Canezinho chegou e subiu também. É, é verdade. O Canezinho, ninguém lembra do Canezinho. Chegou a ser titular. O Canezinho, a última vez que eu fiz um levantamento da rádio, a última vez que ele foi relacionado, foi o jogo contra o próprio, esse jogo que eu falei da Chapecoense. Foi o último jogo que o Canezinho foi relacionado, foi dia 22 de setembro, um negócio assim. Depois não foi mais relacionado. O Luvanor tem um caso muito de força de vontade. O Luvanor, ele chegou uma sequência de ficar no banco, de não ser utilizado. Aí o Edu tem uma baixa física, fica uns quatro jogos no banco, não viaja. Aí o Luvanor é utilizado e faz gol, ajuda o Cruzeiro muito. Na verdade o Luvanor sempre fez, né? É, em todas as oportunidades que ele teve. Muito raçudo, muito útil. Muito. E o próprio Pessolano, o Samuel entrevistou o Pessolano no podcast dele, semana passada. O Papa se dedicou ali uns minutinhos a falar do Luvanor, que é importante na figura de elenco. A gente também entrevistou o Pessolano agora recentemente e pra mim tem uma coisa clara, assim, de ideia. Ele quer jogador com brilho no olho. Ele vai querer jogador que venha. Por isso que o Cruzeiro não espera, o torcedor não espere, contratação de aeroporto, carregar no colo. Não vai ter, quer jogador com brilho no olho e que entenda o que ele vai falar. E se não adequar a intensidade, não vai jogar. O Chay não jogou, tanta gente não jogou, entendeu? Mas você acha que não consegue encontrar jogador que tenha esse perfil de ser estrela e com brilho no olho? Tem, mas é caro. Mas aí é muito mais caro, Altinho. O Cruzeiro vai bater no primeiro ou no segundo semestre a dívida do Rodriguinho, do Pirâmides. O Cruzeiro vai começar... Que é quanto, você lembra? É, 6 de dólar. É isso aí. 6 milhões de dólares. É, é isso aí. É uma grande boa e que tem correção. O Cruzeiro fez alguns pagamentos, acho que foram dois só. E aí vai ter o Rodriguinho. O Cruzeiro vai ter reunião da RJ, que não é da SAF, mas vai ter reunião da recuperação judicial do Cruzeiro. Já com esses credores, o ano que vem o Cruzeiro vai começar a pagar essas quantias que são altíssimas. Mesmo dando desconto, mesmo o credor aceitando uma proposta, é uma grana que vai sair. E vai sair da SAF, porque a associação tem dinheiro. O Cruzeiro, quando o Ronaldo... O acordo é esse, a SAF entra para pagar isso. Para pagar isso. E está muito baseado nas falas do Gabriel Lima, que é o senhor do Ronaldo. Eu fui na coletiva do Ronaldo, naquele lançamento do Big Blue, que vai ser essa semana. Sim. Que vai ser tipo 3 dias, 24 horas virtual do Cruzeiro, um mundo virtual com muito conteúdo. O Ronaldo deixou claro, o Cruzeiro saiu da UTI e está no quarto. Mas soube com a observação dos médicos. Aí o Gabriel até corroborou isso. A gente não pode dar um passo maior que a perna. Porque aí vai acontecer tudo o que aconteceu com o Cruzeiro recentemente. Para o torcedor do Cruzeiro, ele fica com raiva de mim quando eu falo isso. Eu tenho certeza que o torcedor... Porque é um torcedor acostumado com título. Mas o torcedor do Cruzeiro vai ter que entender que 2013 é o ano, igual o Gabriel falou, 2023, vai ser o ano para o Cruzeiro ficar na Série A. Independentemente se vai ser Copa Sul-Americana, se vai beliscar a vaga na Libertadores, se vai ficar naquela faixa que não tem nada. No limbo. Tem que ficar na Série A. Ah, Panceli, você está falando... É de 16º para 5º. Não, eu acho que o Cruzeiro tem que ficar na Série A. Eu até acho que o Cruzeiro vai beliscar a vaga na Libertadores. Sim. Acho que vai. E aí é um sentimento de quem acompanha de perto e vê esses caras trabalhando. Não tem conversa fiada no Cruzeiro. Negocinho, contrato com o Marcão, com o Marcão, minha amiga. Contrato com o Altinho, com o Altinho. Bate na bola bem, mas não... Aí você vai lá no cruzamento. Não dá um cruzamento na área. Acabou esse come e dorme do Cruzeiro. Acabou. Isso é bom demais, né? Acabou. É contratação, análise, desempenho, scout. Análise, desempenho, scout. Oportunidade de mercado. Fulano, acabou o contrato. Igual o Anderson agora que o Cruzeiro está fechando com o goleiro do reserva do Atlético para o Atlético. Contratando. Vem cá, Neres. Ô, Neres, e aí? Tá bom? Físico tá bom? Tá. Vai, vão. Vem cá. E está se indo com outros jogadores. O Cruzeiro está tentando o Bilu lá do Criciúma. Está tentando... Fez sondagem naquele menino que joga pra caramba do Elton Rato. Do Atlético Goianiense. Lateral? É, bem atacante. Bem atacante. Bem atacante. Tem um lateral também, Cruzeiro. O lateral foi o... Foi um do... Do Fortaleza? Do Luciano Juba. Juba, isso. Que eles especularam. Esse aí eu não sei, mas pode estar no radar. Esse vai ser o perfil dos caras. Marinho, tem alguma... Não. Fundo de verdade, não. Merda, hein? Marinho que merda? É. Marinho que merda. Um e duzentos. Não dá. Acho que é um e duzentos, um e cem. Não dá. O Fuso começou te perguntando assim. Falou, ah, o elenco é muito unido, por um, por um, mas vai acabar e vai ter outro. Isso quando? Porque pro mineiro vai ter que ter detalhe... Peraí, vai ter que ter 80% desses caras indo pro mineiro, né? Isso é pro brasileiro. Ó, eu não acho, eu não acho que o elenco, e daí não é acho a informação que eu tô falando também na Itatiaia, o elenco do mineiro não é o elenco da Série A. O Cruzeiro não vai pagar, não vai pagar pra ter elenco totalmente formado na Série A, no mineiro. O Cruzeiro vai usar a molecada, os crias da toca, vai usar essa meninada e vai contratar um outro. Por exemplo, mas desses 32 aí, quantos ficam pro mineiro? Pro mineiro? É. A lista que eu fiz, estão saindo uns 14. Saindo 14? É, a lista que eu fiz. Então, na sua cabeça, na cabeça do Cruzeiro, que é a informação que você passa, a informação que você passa, o sentido é, vão ter duas montagens de elenco? Não, vai ter uma montagem para o início do ano, peças vão chegar, mas não é esse elenco totalmente formado para a Série A. Então são duas montagens. Não, 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 ia ficar parecendo duas montagens. Não, tipo assim, aí um exemplo, aí em fevereiro, fevereiro um exemplo, o Eltinho está acabando o contrato lá no Boca, o Eltinho, acho que você cabe bem aqui, o torcedor no dia 15 de janeiro não vai ver o elenco formado, não vai ser o elenco que vai disputar a Série A, engana-se de quem pensa isso, porque é caro, porque você tem os crias que querem jogar, o Cruzeiro fez isso esse ano, deu muito certo, e aí o Cruzeiro conseguiu pinçar Giovani Jesus, conseguiu pensar Danielzinho, conseguiu monitorar o Kaique que virou realidade no fim do ano, conseguiu pensar em Juan Santos que é filho do Narciso e é um zagueiro firme, veio do Palmeiras, é um jogador que está agradando muito, o próprio Everton na Seleção Brasileira Sub-20 com o Kaique. Está no Chile agora, está no Chile agora, essa moçada vai ser testada, essa moçada vai ser testada junto, óbvio, com o Edu, teve sondagem, mas ninguém chegou com proposta. Ele tem contrato, né? Tem contrato até 24, com o Lucas Oliveira, com o Neto Moura, com o Rafael Cabral, com o Bruno Rodrigues, a base do Cruzeiro está montada. Com o Lucas, o Lucas você falou? É, a base do Cruzeiro está montada, tem goleiro, Rafael Cabral, tem zagueiro, Lucas Oliveira, tem o Neto Moura, meio campista e tem o Bruno Rodrigues com o Edu. Aí você pensa, Giovani Jesus faz a ala pela direita? Faz a ala pela direita. O Brock ficou, teve gatilho no contrato? Vai ficar ali, se for o esquema com três zagueiros, que eu acho que ele não vai mexer muito assim. Então, é uma organização de ideia que já tem e aí quando as coisas vão surgindo, quando situações vão tendo oportunidades, Cruzeiro vai contratar, porque não dá pra esperar o Cruzeiro chegando e colocando 15 milhões na mesa pra levar um jogador, não vai ter isso. Vai tentar um empréstimo, um exemplo, um jogador que estava aí na Série A e estava emprestado, não vai ser utilizado no clube? Vem cá, acho que você encaixa no perfil, futebol lá em cima, intensidade, o Pessolano gosta disso, ele gosta de um Cruzeiro pra cima, diferente, por exemplo, do Mano Menezes, que passou aqui, que era um futebol reativo, Cruzeiro não é mais reativo, então o torcedor precisa entender isso, é chato, é, eu tô sendo chato pro torcedor, tira esse cara daí que tá falando essas coisas, a gente quer Everton Ribeiro, a gente quer Marinho, a gente Guilherme, Quinteiro, como é falar de Quinteiro? É, teve essa especulação, mas muito mais oferecido, o telefone do Pessolano, do Pedro Martins, do Paulo André, do Elias, pipoca o tempo todo, pipoca o tempo inteiro, de oferecer, ó, estamos oferecendo, mas vai acontecer essa montagem de forma inteligente, lembrando que todo mundo agora quer jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou a imagem, o Cruzeiro no ano passado não tinha isso, a figura do Ronaldo é importante, o Ronaldo é pesado que eu vou falar, é, mas o Ronaldo é maior que qualquer clube brasileiro, o Ronaldo é maior que qualquer clube brasileiro hoje, então as pessoas querem estar próximas do Ronaldo, eu fiz uma selfie com o Ronaldo, eu tremia, não sabia, me deu uma borboleta no estômago, quando eu vi o Ronaldo, gente cara, o Ronaldo, estou do lado dele, eu fiz pergunta para ele, então assim, ele tem esse poder de energização muito legal, as pessoas que trabalham no Cruzeiro hoje voltaram a sorrir muito por causa dele, tem plano de saúde, tem pagamento em dia, por quê? Porque é o jeitão do cara trabalhar, tem uma equipe por trás dele, tem, o Cruzeiro tem o conselho da SAF, diretor dele da SAF, mas tem um conselho de grandes empresários, aí nós estamos falando de XP, nós estamos falando de Telefônica, de Santander, de Softbank, de Natura, esses caras que são cruzeirenses e são do mundo business, eles estão ao lado do Cruzeiro e do Ronaldo, então não tem mais aquele negócio de aventureiro, de churrasquinho, não acabou aquilo ali. O voo para a Argentina, naquela farta? Não tem cartão corporativo, a feijoada no sábado à noite, o ingresso no jogo de Por isso que me faz entender que nessa questão, por isso que eu estou dando essa volta para chegar, os jogadores vão ser contratados? Vão, vão chegar atletas legais? Isso mostra, por exemplo, essa especulação que o Adson Batista confirmou hoje, do menino do Atlético Goianiense, foi o principal jogador do Atlético Goianiense na competição, apesar da queda, o Rato é um jogador interessante, faz mais de uma função, é um estilão do Paulo Pessolano, você vê o Almendra lá do Boca que teve papo, é interessante, Juninho Capixaba, o Espadoto. É um menino meio... O Espadoto, atende o telefone, não é Espadoto, você não atende o telefone não, mas tudo bem, eu vou continuar te ligando. Juninho Capixaba. Eu, Fortaleza. Do Fortaleza. É um atleta interessante, eu conversei com o antigo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ele falou assim, Pansieri, o Fortaleza tem preferência e nós também, a gente ainda não sentou com o Juninho, ele está emprestado e ele é nosso atleta até março, mas a gente tem que olhar com o Renato, então assim, certamente isso mostra que o Cruzeiro não está pensando em pereba, não, o Cruzeiro está só pensando, não, está pensando em bons jogadores, mas não jogadores de grife, de marca, não, pensando em um time operário, que não tem mais contratar um cara que é mais, assim, que é uma aposta, fazer um contrato de 5 anos com o cara, não existe isso mais. A folha do Atlético Paranaense são 7 milhões, o Cruzeiro hoje é 3, 3 e pouquinho, a do Flamengo é 30 milhões. 36. A do Palmeiras. 36 com o imposto. A do Atlético é isso. A do Atlético é 18 com o imposto, a do Palmeiras, a do Palmeiras 23 com o imposto. Aí. É difícil competir. 18 com o imposto. E aí? O que vocês me dizem disso? Vocês acham o que vocês acham? Você, nosso web espectador do Bora Pra Resenha Podcast do Escudo, lindo, maravilhoso, que eu tenho a vontade de vir aqui, você acha, certo, o Cruzeiro sair de 3 para 15, você acha certo, mas como vai pagar? Vai ser com o dinheiro de quem? Você quer o Cruzeiro na Série B no limbo de novo? Não. Então, vai ser isso, gente. Fique-se, gente. Tchau, gente. O que é isso? Tchau, gente. O que é isso? Amém.